Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui em Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch Nós vamos jogar aqui mais umas fases do BRKS Edu, ele mesmo, biladeiro, vamos lá Olha, eu vou entrar aqui na conta dele, eu não sei como é que eu chego aqui direto Então eu tenho que vir pra cá, não sei, tô aprendendo ainda a estilo isso daqui Então nós estamos fazendo assim, eu joguei essa aqui, essa aqui, essas duas Então vamos indo de baixo pra cima, das primeiras pras últimas, tá? Então vamos indo das primeiras pras últimas, tá? Então vamos jogar essas duas aqui hoje, fabulosamente mediana Fabulosamente mediana, vamos lá É um speedrun, então deve ser meio que rapidinho 231 pessoas deram like e 1077 jogaram Vamos lá, vamos ver se a gente vai dar o like aqui pro Edu ou não Enquanto isso eu vou tomar meu café aqui da manhãzinha que eu tô gravando esse vídeo de manhã Vamos lá O Edu gosta bastante da... Do estilo Super Mario 3 Gosto também, mas eu prefiro Super Mario World Eu quero cogumelo Todos queremos cogumelo Por enquanto tá tranquilo, Edu É, aqui eu já me ferrei, mas tem mais que ter um cogumelo aqui Claro que teria um cogumelo aqui Ele joga sempre dois Joga, isso, ah, deixa Eu ia pular aqui a desse, mas não vou pular não Opa Vida Ah, amamos vida Opa Passei direto, já me ferrei O, putz, menino Esqueci, cara, que os canos aqui Os canos aqui saem coisas dos canos Coisas bizarras saem dos canos O Edu gosta de Jogar coisas bizarras pra fora dos canos Esse que é o problema Queremos cogumelo Os cogumelos, vamos lá É, não tá tão difícil não Tá assim Tá interessante essa fase É, menos nessa parte Nessa parte não tá muito interessante não Eu fico meio torto aqui nessa minha cadeira Eu tenho que trocar de cadeira Mas é uma fase boa Eu gostei, achei legal Ah, mentira, cara Pô, vai roubar outro É, eu acho que não dá passar correntes daqui não Eu acho que não dá Cacido, essa florzinha Chata, hein Putz, eu caí na flor Caraca Essa minha cadeira não tá mais segurando as costas Eu tenho que trocar essa cadeira Tô torto aqui nessa desgraça De novo, agora eu vou passar Porque eu já saquei essa fase aqui A fase cheio das Tripuliazinhas Eu já sei, já tô sacando aqui Aqui tá parada Pronto, tá ali Falei que ia passar É, mas eu queria mesmo Era passar com a minha pena Mas aqui vai ter Ah, não tem vida Então eu não vou passar correndo não Opa, quase cheirei Ah, droga Cheirei a pedra, cara Vai conseguir entrar aqui? Não Eu doi mal Não deixou nenhuma Nenhuma plantinha aqui Eu vou ficar aqui paradinho Nenhuma vai me pegar aqui Vamos lá Cacilda Eu nunca sei como passa esse bicho, maldito Salvando Eu vou ficar aqui embaixo Essa tartaruga miserável Joga martelo Só vem aqui, meu filho Toma Agora eu vou sair vazado Mentira, cara Bom, eu já aprendi como cortar o caminho Tudo bem Aqui Bom, eu já aprendi como cortar o caminho agora, né? Faz duro Zerave Tudo bem Vamos lá De novo Eu só tenho que tirar esse Pronto, saí Toma Pronto Mentira, cara Eu ia conseguir passar voando essa fase aqui Isso sim Isso aqui é muita habilidade, hein? Agora tem que esperar Pera É porque essa Budega lá anda pro lado Pro outro Além de O que? Além do o que? Vamos ver Yes Passei Puts Show de bola Ah, essa aqui vai ser só uma fase mesmo do BRQS Duque, essa aqui já me esgotou Galera Agradeço a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Vamos dar like, né? Fase é boa Difícil Fase é boa Pô, levei 20 Levei 1 minuto e 3 a passar O cara levou 26 segundos Cacilda Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Vamos ter mais fases aqui do BRQS Edu Se você quiser que a sua fase apareça aqui no canal Me Bota o código da sua fase lá no Twitter E me marca no Twitter PadaOnePlay E me segue no Twitter também Arroba PadaOnePlay Falou? Agradeço a audiência Se inscreva no canal Ative o sininho Até o próximo vídeo Valeu Fui! E a vida aqui vai melhorar